Escolas que estão entrando numa escola gratuita de ensino médio. Então, mesmo nessas escolas, a seleção está privilegiando quem está bem na classe social. Bom, a gente vai detalhar um pouco mais isso agora, pedir licença a você, porque a repórter Marina Faria esteve em duas escolas de Curitiba que se destacaram no Enem, uma particular e outra pública. Para conseguir um resultado satisfatório no Enem, as duas escolas que visitamos cobram muito dos alunos um bom desempenho em sala de aula. Na preparação para o vestibular, os estudantes têm que fazer, por exemplo, provas que são bem parecidas com o Exame Nacional do Ensino Médio. A cada fim de apostila, a gente faz um simulado. Então, agora, por exemplo, já foram seis simulados e eles vão acumulando. Além dos simulados, que são as preparações específicas para o vestibular, a gente também tem as provas. Esse é o método de avaliação da escola que teve o melhor desempenho no Enem em todo o Estado. O Colégio Marista Santa Maria é particular e ficou entre as 100 melhores escolas do país, na posição 90. Eu atribuo, pelo menos, a dois elementos que nós entendemos como fundamentais. Um deles é em relação à avaliação e o outro é o processo de mediação. Esses dois elementos, no nosso entender, são fundamentais para esse destaque do colégio. Em sala, a escola aposta no uso de vários recursos didáticos para facilitar a compreensão dos alunos. A gente fica assim, mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que o trabalho da escola é um trabalho muito bom. Os alunos daqui saem com uma boa colocação no Enem. O Enem foi criado em 1998 pelo Ministério da Educação. A prova avalia a qualidade do ensino médio no país e é usada por várias universidades públicas e particulares como critério para a seleção de candidatos. No Paraná, das 100 melhores escolas do exame, apenas 3 são públicas e todas estão em Curitiba. O melhor colocado é o Colégio Militar, que ficou na posição 324 do ranking nacional. Aqui o estudo é encarado com disciplina. O colégio, além de passar as matérias previstas na legislação para os nossos alunos, ele tem uma preocupação de passar valores, que são valores cultuados pelo Exército Brasileiro. Então o que acontece? O nosso aluno aprende aos poucos a ser disciplinado. Apesar de ser considerada uma escola pública, os alunos pagam mensalidade. A maioria é filho de militar, mas uma vez por ano é feita uma seleção de estudantes e é concorrida. Tinham 10 vagas e tinham 450 inscritos, então era uma concorrência muito grande, mas daí eu me preparei bastante porque é um colégio que realmente vale a pena você se forçar para passar. Tem que estudar todo dia, precisa de muita dedicação do aluno para ficar aqui. Quem sente dificuldade em acompanhar o conteúdo pode participar de aulas de reforço. É só marcar a tarde, o professor está aí, ajuda bastante. As duas escolas oferecem uma estrutura com laboratórios de informática, de física, química e biologia. E também investem no quadro de professores. Alguns têm mestrado e até doutorado, mas os alunos sabem que uma boa nota no Enem também depende do esforço deles. A rotina de estudos não termina na sala de aula. Tem que ter um esforço em casa sim, tem que estudar todo dia, rever a matéria, fazer os exercícios, tirar dúvida no colégio depois.